Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma caixinha pra vocês aí da Maratona do Tema Paris, que são caixinhas que eu tô fazendo pro meu aniversário. Então eu queria dividir com vocês como que tá ficando e essa caixinha é uma caixinha pra docinho. Eu quis fazer modelos diferentes do que a gente tá habituado a ver aí nas festas, pra que vocês pudessem ter ideias pra usar nas festas de vocês também. Então eu trouxe o suporte pro tubete, já mostrei aqui. Tem também a sacolinha que eu vou mostrar aqui no canal, que vai ser também um diferencial. E esses portas docinhos, que eles são assim, na verdade, ó. Ela vem toda fechadinha e aqui dentro fica uma caixinha, ó. E a pessoa vai ter ali dentro o doce. Você pode colocar também chocolate, barra de chocolate, também vai ficar super gracinha. Aqui ela é toda decorada, ó, de todos os lados e tem esse lacinho lindo pra finalizar o trabalho. É... Tô aí na Maratona mostrando pra vocês várias opções de festa. Vocês podem personalizar no tema que vocês quiserem. Já deixei aqui no canal também como que vocês podem fazer pra baixar esses moldes, mesmo sem ter a silhuete, né, e poder recortar e fazer em casa. Então essa é uma opção super simples de corte e que fica super bacana. Então vamos lá, para o passo a passo. Pra fazer esse trabalho, então, vocês vão precisar do molde, que eu vou deixar aqui um nome pra vocês, de como vocês vão pesquisar na loja da Silhuete pra baixar esse molde. Ele é super simples, ó. O corte dele é muito simples, então é praticamente quadrados, né? E aqui você tendo um furador manual, você consegue fazer os dois furinhos. Você pode fazer no papel estampado ou no papel que você vai personalizar e depois imprimir e recortar, também dá. Aqui eu usei papel 180 gramatura, papel fotográfico e eu imprimi a imagem que eu gostaria de usar, tá? Vou usar um pedaço de fita de cetim, mais ou menos 20, 30 centímetros de fita de cetim, número 2, na cor rosa. Uma pérolazinha, cola bastão e um pouquinho de cola de silicone, tá? A gente vai começar, então, montando essa parte de dentro da caixinha, que é super fácil o corte dela. Então, você vai dobrar em todas as partes indicadas, tá? O corte é muito simples e a montagem também. Fez todas as dobras, vamos passar cola nessas duas abinhas de dentro e colar na parte interior do meio, tá? Segura um pouquinho, verifica se o acabamento ali na beiradinha tá bacana e faz a mesma coisa do outro lado. Um pouquinho de cola na aba interna e posiciona e cola na aba do meio. Segura um pouquinho e a parte interna da caixinha, onde vai ficar os docinhos, vai ficar dessa maneira. Pode reservar. Agora, a gente vai fazer a capinha pra essa caixa. Você pode usar ou não, tá? É opcional, porque eu acho que só essa caixinha dentro da capinha, da outra capinha, já ia ficar lindo, né? Então, aqui você vai fazer todas as dobras, também, nas partes indicadas do molde, que eu vou deixar aqui pra vocês o nome do molde, pra que vocês possam baixar. Se você não tem o programa, eu vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo, que eu ensino a baixar o programa gratuitamente, tá? Passou a cola na aba indicada de cola. E aqui, ó, nós vamos, então, fechar a caixinha dessa maneira. Observa aí, então, a junção, pra que não fique mostrando que tá colado, né? Pra que fique mais ou menos uma coisa inteiriça, ó. Quando você roda, nem parece que foi colado. Colou. Essa parte vai entrar aqui assim, ó. Dessa maneira. Essa parte, então, vai entrar na parte interna desse molde maior, que também tem as duas dobraduras no centro. Você faz as duas dobraduras. E passa a colinha aqui no centro. Eu quis passar cola bem nele pra segurar, porque eu não gostei do efeito que ficou sem cola, dele todo solto, tá? Então, eu passei a cola no centro e um pouco mais, além das beiradas, além da dobradura. Posiciona aqui no meio a caixa. Mais centralizadozinho. E cola também as laterais. Eu achei que assim ficou melhor o acabamento. Do que colar, manter solto ou colar só o fundo, tá? Fez dessa maneira, você já pode até posicionar aqui a caixinha e depois retirar só pra pôr os doces. Agora, pra dar acabamento, a gente vai passar a fitinha de cetim. Do molde original, eu mudei um pouquinho. Aqui era um buraco inteiriço. Eu fiz dois furinhos. Eu achei que assim ficou melhor pra fechar. Então, eu passo a fitinha de cada lado. E aí, esses dias eu aprendi a dar um nó, que o nó fica retinho, porque o meu nó sempre ficava lateralizado. Então, essa parte que vai ficar pro lado de cá, ela tem que ficar pra baixo. Na hora que você fizer essa primeira volta aqui, ó. Esse aqui tem que ficar pra baixo. E aí, automaticamente, na hora que você finalizar o lacinho, o seu nó vai ficar bem viradinho pro lado que deve. Ó, já tá bem viradinho pra baixo. O meu ficava bem na lateral. Vou cortar aqui, então, os excessos. Dando acabamento. E agora, eu vou colar com um pinguinho de cola de silicone. Vou colar aqui no centro a pérolazinha. E está pronta, então, a nossa caixinha pra doce. Essa é no tema Paris, mas que você pode personalizar e fazer em qualquer tema que combine aí com a sua festa. Então, a caixinha ficou dessa maneira. Eu gastei um real pra fazer a impressão da parte externa e a capa. Dez centavos no papel diplomata da parte de dentro. Então, um e dez. Dez centavos de fitinha de cetim. Um e vinte. Cinco centavos da pérola. Então, um e vinte e cinco. Mais a cola, a mão de obra, todo o trabalho. Eu não venderia por menos. Essa peça por menos de três e cinquenta. Tá? Personalizadinha assim, com lacinho, tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha. Se inscreva no canal. Não deixa de curtir. E até o próximo vídeo.